O debate 360 vai começar agora. Sobre esse assunto, eu quero conversar com o deputado federal pelo Democratas Kim Kataguiri e o deputado federal pelo PSL Márcio Labre. Boa tarde aos dois. Deixa eu começar já com o tema de agora à tarde. Rolando Alexandre assume a Polícia Federal, é nomeado, toma posse, assume e já mexe na superintendência da Polícia Federal no Rio de Janeiro. Queria começar com essa pergunta. Como é que vocês viram esta mudança? Começo com o Kim Kataguiri. Boa tarde. Obrigado por estar aqui com a gente na CNN. Boa tarde, Gotino. Boa tarde, Dani. Boa tarde, deputado Labre. Para mim, isso deixa bastante claro a intenção criminosa de Jair Bolsonaro de trocar o diretor-geral da Polícia Federal só para blindar o próprio filho das investigações ali no Rio de Janeiro. O primeiro ato do novo diretor-geral da Polícia Federal, trocar o superintendente da Polícia no Rio de Janeiro, justamente onde a Polícia Federal segue investigação contra as rachadinhas de Flávio Bolsonaro, acusado de ser chefe de quadrilha e de desvinhar dinheiro público. E, aliás, Jair Bolsonaro hoje admitiu a veracidade da prova apresentada por Sérgio Moro. Não sei se vocês repararam, porém, quando você tira um print no WhatsApp, aparece um fundo branco, a mensagem do seu interlocutor e, com fundo verde, a sua própria mensagem. Jair Bolsonaro imprimiu um print com um fundo verde, mostrando que, do ponto de vista dele, ele sim enviou a mensagem para Sérgio Moro, pedindo para que se trocasse o diretor-geral da Polícia Federal em razão da investigação de 12 a 15 deputados bolsonaristas, que ele queria blindar e ainda quer blindar com o novo diretor-geral da Polícia Federal. Ou seja, o presidente confirma a prova contra si mesmo, gera a prova contra si mesmo, numa nomeação a portas fechadas, envergonhada, ele sabe muito bem o que está fazendo, sabe que quer evitar questionamentos da imprensa, em que o primeiro ato desse novo diretor-geral da Polícia Federal é justamente substituir o comandante da superintendência no estado em que o seu filho é investigado. Então, para mim, fica mais do que clara a intenção criminosa e o crime do presidente da República de concussão ao fazer essa nomeação. Deputado Márcio Labre, do PSL, boa tarde, obrigado por estar aqui com a gente na CNN. Como é que você vê essa nomeação que aconteceu nesta segunda-feira? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos, todos os espectadores da CNN. Eu não sou um deputado que costuma brincar de adivinhação, né? Então, assim, eu não fico ligando o adivinhômetro para saber o que houve e o que não houve. Eu não estou dentro da Polícia Federal para saber as razões pelas quais existem troca de comandos, né? Como a gente pôde ver nos episódios envolvendo a saída do Valeixo, ele já relatava, e ele relatou isso numa reunião com os 27 superintendentes estaduais, que ele estava cansado, que ele não estava mais suportando. Então, assim, nós temos uma situação real em que, apesar de ocuparem cargos importantes na República e na segurança, são seres humanos. Seres humanos também têm as suas dificuldades e, às vezes, querem mudar de profissão, ou querem se aposentar, ou querem ir para outra área. Então, nem sempre tudo é tão organizado como uma teoria de conspiração, em que tudo trabalha de forma orquestrada. Então, existe esse vício cultural no Brasil de se achar que tudo existe, uma meia dúzia de pessoas dentro de um porão, negociando tudo que vai ser feito na República. E não é isso. Então, o motivo pela troca da superintendência, muito provavelmente, está ligado à questão de confiabilidade da nova equipe que está se formando a partir do novo diretor-geral. Isso, num primeiro momento de especulação. Não tem nada, nenhuma evidência que comprove que seja para abafar o caso de rachadinha ou facilitar investigações contra inimigos. O fato é que nós temos hoje, no Brasil, uma Polícia Federal que não conseguiu ainda, sob a gestão do antigo ministro Sérgio Moro, não conseguiu ainda, por exemplo, desvendar um crime que já tem autoria e praticamente motivação extremamente explicitada, que é o caso do Adélio. Essa polícia não conseguiu fazer com o autor preso nas mãos da Justiça, não conseguiu entregar uma resposta sobre a motivação desse crime. Então, muito provavelmente, o principal motivo para a mudança na Polícia Federal já seria razoável se fosse só esse. Mas existem outros. Quem? Bom, esse motivo não é razoável porque o diretor-geral da Polícia Federal não é responsável por conduzir nenhum tipo de investigação e nem de mudar a diretriz de investigação que acontecem nos estados, como é o caso do Adélio Bispo. Então, a competência legal do diretor não justifica essa troca e sem falar que não tem nenhuma evidência de que a troca é evidentemente para blindar o próprio filho e seus aliados, é uma piada. Nós já tivemos uma decisão do Supremo Tribunal Federal suspendendo a nomeação do diretor-geral da Polícia Federal justamente por violar o princípio da moralidade, da impessoalidade e do direito administrativo que deve reger toda a nomeação e cada nomeação é um ato administrativo. O presidente da República claramente viola esses princípios no momento em que nomeia alguém com uma prova que ele mesmo hoje já comprovou, que é verdadeira, ele mesmo já produziu prova contra si mesmo, o próprio presidente da República, de que ele sim quer brindar aliados de investigações e isso tanto é verdade que o ministro Alexandre de Moraes, com base ali no perigo da demora e na fumaça do bom direito, e aí na fumaça do bom direito que está a evidência e que está a prova, suspende a nomeação do diretor-geral da Polícia Federal. Então, juridicamente, nós temos todos os elementos, nós já temos uma decisão do Supremo Tribunal Federal, nós já temos uma prova que foi referendada pelo próprio acusado, ele sequer precisava fazer isso, mas eu acho que ele nem percebeu que tirou um print mostrando, comprovando que a mensagem exposta por Sérgio Moro era verdadeira, e enfim, todos os elementos estão aí, não precisa adivinhar, e eu acho engraçado até falar em adivinhação e falar em teoria da conspiração, porque quem mais faz teoria da conspiração é o próprio presidente da República, falando que tem forças ocultas contra ele, que toda a imprensa está contra ele, que existe uma manipulação do Congresso Nacional para reeleger o presidente da Câmara, quando se sabe que não há, e o presidente da Câmara não tem sequer a intenção de pautar a possibilidade de reeleição e nem de se reeleger e nem teria votos para isso, enfim, se tem alguém que gosta de teoria da conspiração e gosta de espalhar corrente com fake news em WhatsApp, falando que existe um grande poder oculto contra o presidente da República, é o próprio presidente. Labri? Bom, olha, eu até me admiro com um rapaz como o Kim, que se diz um liberal, ele se anuncia como um liberal, um defensor das liberdades individuais, imagino que defenda perfeitamente a harmonia entre os três poderes. E ele está aqui agora batendo palma para uma decisão do Alexandre de Moraes, que se intrometeu num poder descricionário do presidente da República, de livre nomeação, baseado em conversa de WhatsApp, como se isso fosse alguma prova que possa determinar o ilícito ou o dolo na ação. Então, é óbvio que, quando é conveniente, a gente bate palma para as decisões da Justiça, só que o fato é que o ministro Alexandre de Moraes interferiu no poder executivo, e isso não deveria ter acontecido, está criando um tremendo de um problema, de um tensionamento na sociedade brasileira, principalmente em quem elegeu a agenda que foi eleita em 2018, na qual o senhor Kim Kataguiri fez parte dessa agenda, uma agenda de liberdade econômica, uma agenda de crescimento econômico, essa agenda colocou o Kim Kataguiri hoje dentro do Congresso Nacional. Essa que ele agora vira as costas e diz que é uma agenda de milicianos ou de conspiradores ou de criminosos. Então, eu fico admirado de ver como é conveniente o discurso de acordo com a situação, de acordo com aquilo que é necessário. Nós temos um presidente que simplesmente tem dificuldades imensas de governar. Nós temos, de um modo geral, veículos de comunicação que preferem as pautas problemáticas, que preferem as pautas polêmicas, que não informam os números positivos trazidos pelo Ministério do Desenvolvimento Regional, os números positivos do Ministério da Cidadania, os nossos números em relação à baixa na taxa de juros. Nós temos a menor taxa Selic da história, da série histórica registrada. E a gente não tem os veículos de comunicação interessados nisso, estão preocupados com como o presidente da República se expressa, o jeito que ele se expressa, como se isso fosse determinante para direcionar as políticas públicas que o país vem trazendo. Mas só para finalizar, em relação à conspiração do Congresso para derrubar o presidente, não foi o Jair Bolsonaro que disse isso. Quem revelou isso foi o ex-deputado Roberto Jefferson, com muita propriedade. Sim, ele conhece aquela casa, ele tem muito tempo ali dentro, ele conhece todos os deputados, os antigos, os mais novos, e ele sabe o que se articula ali. Todos eles são muito bem relacionados e todo mundo nos bastidores, no background, sabe o que acontece, o que se conversa. E a PEC 101, sim, ela está em tramitação, sim, 101 de 2003, que tenta esticar o prazo de presidente da Câmara. Essa PEC não é uma conspiração, basta consultar na internet que você vai ver que ela está em tramitação. E se der bobeira, qualquer momento desse de calada da noite vai entrar como uma pauta surpresa e aí a gente pode tomar uma rasteira. Boa tarde, deputados. Eu ia formular uma nova pergunta, mas acho que a resposta dada pelo Labre abriu espaço aí para uma nova contradição, um novo posicionamento do Kim Kataguiri. Então, deputado, fica à vontade para responder. Vamos lá. Primeiro que o deputado precisa conhecer os princípios do liberalismo, eu recomendaria ali do Espírito das Leis de Montesquieu, que fala justamente sobre a separação dos poderes e sistematizou a separação dos poderes. E a separação significa separação com base na legislação. E para quem leu a decisão do ministro Gerardo Cristiano de Moraes, está muito clara a violação dos princípios do direito administrativo, da mesma maneira que o ministro Gilmar Mendes suspendeu a nomeação do ex-presidente Lula quando ele foi nomeado para a Casa Civil pela ex-presidente Dilma e aí não teve nenhum bolsonarista escandalizado porque viola princípio legal. Não é interferência entre os poderes, é o cumprimento da legislação e é papel do Supremo Tribunal Federal colocar isso. Agora, outro ponto, meu mandato aqui não estava em pauta, mas foi colocado aí pelo deputado Márcio Lebre, de que sim, eu fui eleito por uma agenda liberal e continuo defendendo uma agenda liberal. Agora, o que não tem prosseguimento na agenda liberal é o próprio governo, que anuncia uma bomba fiscal, que é o Plano Pro Brasil, em que o Bolsonaro dizia que ia privatizar a EBC, mas utiliza para ficar fazendo live com o youtuber governista, exatamente a mesma coisa que ele sempre criticou no governo Lula, no governo Dilma, e que agora está promovendo o gasto público num planejamento central para tentar fazer o país crescer com base no endividamento. É exatamente o que a Dilma fez e afundou o país, isso chama-se PAC, só que com um nome diferente de Pro Brasil, que ainda assim é planejamento central para obra pública com base no endividamento, que de liberal não tem absolutamente nada. Então, o deputado Lebre precisa conhecer os princípios do liberalismo tanto do ponto de vista de república, como do ponto de vista econômico. demonstra completo desconhecimento em ambas as áreas, o que é vexatório para um deputado federal. Deputado, pode pegar daí, deputado Márcio Labre, porque também vale para os dois lados aqui. Eu vou responder rapidamente, que não tem muito o que colocar. Olha, meu amigo, quem defende uma agenda liberal não pode aceitar intromissão entre poderes e acabou. Não tem mais o que discutir sobre isso. Acho que você fazer esse malabarismo retórico aí... O malabarismo chega a ser dele. Agora, meu querido, eu vou te dizer uma coisa. Se vocês não tivessem feito toda essa fanfarra para bater a carteira do governo federal em quase 180 bilhões de reais em nome de uma pandemia, num país com 5.600 municípios, onde mil municípios foram atingidos, os outros 4.600 ainda não chegaram, nem viram a cor do vírus, e já estão recebendo dinheiro para um vírus que ainda nem chegou, se vocês não tivessem feito essa farra, a gente poderia talvez não estar fazendo esse plano pró-Brasil. É um keynesianismo? É um keynesianismo. Mas não há saída no momento em que você, Kim Kataguiri, ajudou a bater a carteira do governo federal e gerar passivo de longo prazo, fazer o governo se endividar e baixar seu rating lá fora por conta do risco de insolvência, de uma reforma da Previdência que nós lutamos. Todo o dinheiro economizado lá foi perdido aqui, nessa verdadeira bateção de carteiras, de trombadinhas que aconteciam no Congresso. E a gente sabe que com muito menos desse dinheiro se resolveria com responsabilidade a questão do enfrentamento da pandemia num país tropical, que tem características totalmente diferentes de um país frio, e a gente não precisaria estar gastando esses bilhões de reais, onde a gente sabe muito bem a destinação de boa parte desse recurso. Só para pontuar... Só um minuto, gente, calma lá. Kim, só um minutinho. Eu vou abrir espaço para que você fale dessa colocação, que imagino que é do que você deve tratar agora. O deputado citou, falou aí, batedor de carteira, bateção de carteira, enfim, por favor, fale sobre isso, mas eu gostaria de trazer aqui um novo tema, que é esse debate, o deputado tratou no campo da conspiração, mas há, sim, um movimento crescente pelo fora Bolsonaro, digamos assim, do qual o MBL faz parte, grupo que você representa, então, que você integra. Gostaria que os senhores, então, encerrassem esse primeiro round para a gente poder avançar em cima desse tema afastamento do presidente Jair Bolsonaro, se é conspiração ou se não é, Kim? Bom, vamos lá. Não tem ninguém que tenha promovido dentro do parlamento da Câmara dos Deputados agenda fiscalista mais do que eu, de corte de gastos, aliás, no meu primeiro mês de mandato, aprovei um relatório sancionado pelo presidente da República que proibia repasses do Banco Central para o Tesouro, e eu não sou batedor de carteira, coisa nenhuma, não ajudei a bater carteira de ninguém, pelo contrário. Quem hoje abre as portas para o centrão no seu governo é o presidente Jair Bolsonaro. Nós temos nomeações já no DENIT, nós temos nomeações no DENOX, nós temos nomeações na FUNASA, quem está dando os cofres da República para quem assaltou o nosso país, durante os governos petistas, é o governo de Jair Bolsonaro, inclusive o PTB citado aí como fonte, Roberto Jefferson, ex-presidiário, citado como fronte de grande credibilidade pelo deputado Marcio Lebre. E, aliás, se o deputado estivesse tão preocupado assim com a economia do país, teria apresentado e aprovado relatórios como eu fiz com agenda fiscal, ao contrário do que ele fez de jamais aprovar relatório nenhum em plenário, jamais aprovar projeto nenhum em plenário, e, pelo contrário, gastar dinheiro público da população para alugar carro, pagar a própria gasolina e também, em vez de apresentar projeto relevante, ficar apresentando projeto para proibir pílulas do dia seguinte. Isso é piada com quem paga o seu salário, deputado. Deputado Marcio Lebre. É, vamos lá. Primeiro, a gente tem que bater a palma para o DEN, né? Essa, 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 esse, essa tua referência que o governo fechou com o Centrão, o seu partido é um dos que mais se beneficia com essa aliança, né, de governabilidade. Então, acho que você está falando de você mesmo, né, do partido que você faz parte. Então, a próxima vez que você for reclamado do Centrão, você tem que sair do DEN, né, vai para um outro partido, que aí você pode ter um pouquinho de, de, de autoridade moral para reclamar de um Centrão que você faz parte. É o partido que mais se beneficia para poder garantir alguma governabilidade para a gente. É, em relação a projetos de lei, infelizmente, eu não estou apadrinhado pelo presidente do DEN, né, pelo, pelo presidente da Câmara, que é do seu partido, né, e aí fica muito mais fácil a fluidez, né, a colocação de relatorias, né, nas comissões é muito mais fácil como deputado que é na condição minha, deputado da base do governo, em que para tramitar projeto é um pouquinho mais complicado. E aí, eu, infelizmente, tenho que dizer para o amigo que o seu desconhecimento de todos os meus projetos apresentados mostra que falar sobre um ou outro projeto é fácil, difícil é ver. Projetos que eu já coloquei para ano passado, que está lá esperando relatoria e tramitação, que reestruturaria todo o sistema de saúde nacional, né, trazendo de volta as Santas Casas para o sistema, para ampliar ofertas de leite, para ampliar ofertas de atendimento, numa... Trazendo o mercado privado, financeiro, para fazer o financiamento disso, tirando o ônus do governo, oferecendo o financiamento de longo prazo, com lastro no SUS, em 20, 30 anos, para recuperar todas as Santas Casas e os hospitais municipais de pequeno e médio porte filantrópicos. Isso ampliaria bastante a oferta de vagas. E agora, se esse projeto tivesse sido aprovado no ano passado, hoje, o enfrentamento do Covid, estaria passando longe de gastar quase um bilhão de reais, como o governo do Estado do Rio está gastando, para montar o hospital de campanha. Porque nós temos 2.600 Santas Casas no Brasil, e essas Santas Casas, até hoje, estão entregues à própria sorte, pela falta de uma política pública de correção da tabela SUS e de oferta de financiamento no mercado, sem lasco do Tesouro. Eu vou precisar interromper o senhor, até para que a gente garanta aqui que ambos tenham espaço semelhante para se manifestar, né? Vamos seguir aí, mas eu gostaria de retomar aqui a ideia do que virou oposição e o que é apoio do governo. Neste final de semana, nós vimos ali grupos pró-Sérgio Moro, pró-Lava Jato, apoiando, e grupos pró-Bolsonaro, criticando, chamando Moro de traidor. Eu gostaria que vocês dois analisassem essa questão. Vou começar com Kim Kataguiri. Primeiro, Dani, gostaria de rebater um ponto que também demonstra o desconhecimento do deputado, da própria atuação de um parlamentar e do regimento interno da Câmara dos Deputados, que os relatórios, os projetos que eu aprovei, não foram em plenário com o presidente Rodrigo Maia. Foram na Comissão de Constituição e Justiça, com a presidência do PSL, partido do deputado Lebre, e também na Comissão do Trabalho, presidido pelo PCdoB também, que eu não tenho alinhamento ideológico nenhum. Esse é o trabalho de um deputado, né? Aliás, bem-vindo à Câmara dos Deputados se você ainda não entendeu isso. É dialogar, explicitar, explicar os projetos e assim conseguir apoio e não ficar fazendo live em plenário o dia todo. O deputado já admitiu, já entrando aí no tema colocado pela Dani, que não sobrou mais liberalismo no governo, que ele está tomando medidas antiliberais sim, que ele está fazendo negociação com o Centrão, que eu não beneficio coisa nenhuma, que eu me elejo com voto de opinião, não me elejo inaugurando obra, nenhum hospital, nem coisa nenhuma. Então o que sobrou basicamente desse governo para defender? Aí basicamente a gente já teve colocado aí no tema do debate o Sérgio Moro também saindo do governo e denunciando o crime cometido pelo presidente da República. Então a gente já tem a admissão do deputado bolsonarista, que a política liberal do governo morreu, que agora nas palavras dele, se é que ele sabe o que isso significa, o governo está adotando uma política keynesiana. Segundo, que está fazendo negociação com o Centrão sim, porque precisa formar a base, com esse Centrão que o Bolsonaro sempre repudiou. E terceiro, agora a confirmação que a gente tem do próprio presidente da República, que ele sim cometeu crime, confirmando a própria mensagem ao ministro Sérgio Moro de que ele queria interferir na Polícia Federal para brindar os próprios aliados. E aí que eu coloco a pergunta aí sobre aliados e inimigos. O que sobrou do governo Bolsonaro para defender? A agenda econômica virou bomba fiscal, com o pretexto de recuperar a economia, porque teve gasto na pandemia, não entendia o que uma coisa tem a ver com a outra. E segundo, também não sobrou ética, também sobrou moralidade, porque a gente já tem a própria base aqui do governo, o deputado bolsonarista, admitindo que você tem a abertura de pernas aí para o Centrão no governo, o que dá aí em monta dos cargos comissionados e cargos de chefia, mais de 100 bilhões de reais. E a confirmação, mais uma vez, reforço hoje do presidente da República, confirmando prova contra si mesmo que cometeu crime sim. Então, todos os elementos para a queda do presidente da República já estão dados. Dilma, no seu segundo mandato, também quando ficou desesperada, abriu completamente o governo para os mesmos agentes que agora o Bolsonaro está abrindo, Valdemar da Costa Neto, Ciro Nogueira e vários quadros ideológicos como esses que estão com os bolsos cheios de ideologia. E logo depois, o Centrão traiu o próprio governo e acabou derrubando. Então, para mim, é a história se repetindo. Deputado? Eu acho engraçado que ele vai citando a questão da política econômica, depois cita outra coisa, depois cita uma conversa que vai dizer, fala assim, ó, já tem elemento de prova para derrubar o presidente. Pô, isso é de um amadorismo, rapaz. Pô, seja um pouquinho mais profissional no que você fala, rapaz. E ó, meu nome não é Lebre, não, é Labre, Márcio Labre, tá? Até, eu não vou nem falar alguns apelidos porque não convém aqui, mas vamos lá. O que é importante dizer é o seguinte, questão do Sérgio Moro, é óbvio que o Sérgio Moro marcou um lugar na história do Brasil. Ninguém tem dúvida disso. Isso tornou referência em lavagem de dinheiro, entender como funciona esse mecanismo, é referência para o mundo, né? A Lava Jato é know-how, né? Desenvolveu um know-how para o mundo inteiro e o Sérgio Moro tem seus méritos. Ele conseguiu construir isso através da equipe que ele montou. Hoje, é considerado o melhor especialista do mundo em lavagem de dinheiro, em crimes nessa área, ocultação de patrimônio, tanto que levou o ex-presidente Lula à cadeia. Agora, a questão técnica, a qualitativa dele, da formação dele, não quer dizer que numa conduta pessoal, numa conduta de caráter, não haja algumas falhas. Então, o que a gente entende é o seguinte, independente das qualidades do Sérgio Moro, por tudo que ele fez pelo Brasil, na ocasião de sua saída, todo o contexto que antecedeu a sua saída, a maneira como ele se desligou do governo, e isso é que está em questão, e isso é que está deixando algumas pessoas, uma boa parte dos eleitores do Jair Bolsonaro, decepcionados, apontados. É óbvio que com o tempo essa mágoa vai passar, porque o Sérgio Moro prestou um papel importante, mas nesse momento, a postura de agir sem avisar a ninguém, sem avisar ao próprio presidente que às 11 da manhã ele anunciaria a saída, ele deixou para avisar em cima da hora, então, existe um código de postura que a gente, com quem a gente se relaciona, é normal a gente avisar coisas que vai fazer. Então, você soma isso, aí você pega, entrega para o Jornal Nacional, todo mundo sabe que a emissora do Rio de Janeiro, aqui do Jardim Botânico, é hoje, arqui-inimiga do governo Bolsonaro e pauta todas as suas matérias e seus fatos jornalísticos para, de alguma forma, desconstruir o que o governo vem fazendo, ele entrega de mão beijada para o maior inimigo dois prints que não dizem absolutamente nada de conversas, de conversas privadas dentro do WhatsApp. Eu convido o deputado Kim Kataguiri a pegar o WhatsApp dele agora e botar para todo mundo ver, é óbvio que você vai ter conversas, que você não gostaria que as pessoas vissem e que não necessariamente se qualificam como um ladrão, como um traficante de influências, são conversas privadas que podem ter uma conotação um pouquinho mais íntima ou de algo que não pegaria muito bem falar em público. Então, julgar as pessoas por conversas privadas é, no mínimo, uma cafajestagem, porque a gente sabe que todos nós temos os nossos pequenos pecados em nossas conversas, então isso já ultrapassa a linha assim, da normalidade na condução e do entendimento político do problema. O Sérgio Moro, o ministro, para finalizar, o ministro Sérgio Moro, infelizmente, ele não conduziu corretamente a sua saída, ele falhou nisso e no fato dele, e agora, com esse depoimento da Polícia Federal, independente de a gente entrar no mérito, que lá na frente, nas apurações, saberemos se tem ou não tem crime a Polícia Federal, mas independente disso, o fato dele premeditadamente guardar 15 meses de conversa, já mostra que algo estava sendo feito de caso pensado e isso é que deixou a população que vota em Bolsonaro, o eleitor do Bolsonaro, desapontado com a postura dele. Certo, Kim? Bom, deputado, você pode ficar à vontade aqui para olhar para mim também, está à disposição aqui meu celular, porque eu posso ter certeza que pode até eventualmente ter algum pecado, agora crime, eu tenho certeza absoluta que não tem nenhum como teve no celular do presidente da República, né? E eu gostei bastante do triplo mortal carpado que o deputado deu numa tentativa de não se queimar com o eleitorado que gosta do Bolsonaro, mas ao mesmo tempo não se queimar com o eleitorado que gosta do Sérgio Moro, prestou um bom serviço, tem uma boa formação, mas veja bem, ele teve um pequeno desvio de caráter aqui, mas com o tempo a gente perdoa esse desvio de caráter, é realmente, é uma tentativa bastante patética de preservar o próprio eleitorado, de ser uma unanimidade na direita, que a gente já sabe que nenhum deputado bolsonarista, nem o próprio Bolsonaro jamais foi, nem nunca será. Efetivamente, o que nós tivemos não foi o compartilhamento de uma conversa privada comum. Ah, todo mundo compartilha alguma coisa com um amigo, não um cometimento de crime, você não manda um subordinado seu trocar um diretor-geral da Polícia Federal porque você está incomodado que deputados aliados seus estão sendo investigados, e essa mensagem não é alguma coisa indecorosa, uma piadinha que pega mal em público. É um cometimento de crime, do crime de concussão previsto no Código Penal, e mais uma vez, eu convido o deputado a fazer a leitura do Código Penal para efetivamente entender o que está dizendo, né? Falar, não, é só uma conversinha ali, um negócio ali, não é uma conversa de boteco em que ele falou meia dúzia de besteiras, não é a forma como ele falou, é exatamente o conteúdo do que ele falou que é criminoso, tanto que, se não fosse, não haveria suspensão por parte do Supremo Tribunal Federal da nomeação, e ele não estaria sendo investigado pelo Procurador-Geral da República, nomeado por ele mesmo, em razão desse próprio fato, investigação essa que já foi também referendada pelo Supremo Tribunal Federal. Então, lamento muito, apesar de toda tentativa, apesar de quase colocar aí a perna atrás da cabeça para tentar ficar bem com o eleitorado do Moro e do Bolsonaro, você precisa efetivamente decidir de que lado você está. Você é na direita republicana e legalista, que pune o Presidente da República quando ele comete crime ou se é de uma direita populista que simplesmente lamba e bota de um capitão que chegou à presidência da República e deixou o poder subir? Abre. Olha só, rapaz, se tem uma coisa que eu não tenho, cara, é rabo preso, bicho. Eu tenho rabo preso por nenhum cacique político, diferente de você, que tem que comer na mão do ACM, né, do ACM Neto, do Rodrigo Maia, do Elmar Nascimento, tem que comer na mão deles, certo? Então, assim, eu estou tranquilo, cara, eu fui eleito, com voto de opinião também, nas redes sociais, o meu partido me dá total liberdade e eu tenho divergências internas, junto com a família, com o pai, com o filho, com o Flávio, não tem problema, meu posicionamento aqui não é combinado com ninguém, é porque eu acredito. Amigo, preste atenção numa coisa, eu só falo o que eu acredito, eu não faço retórica, eu não fico montando pauta para falar, eu cheguei aqui agora no estúdio só com o meu celular, eu não cheguei com papel nenhum, sabe por quê? Porque eu sei o que eu preciso dizer e eu sei as coisas que eu acredito, eu defendo o que eu acredito, eu acredito sim, eu não estou fazendo gracinha para eleitores de ninguém, não estou preocupado com reeleição, eu cheguei de onde eu vim, eu já tinha minha vida resolvida, se eu não for reeleito em 2022, eu não estou preocupado com isso, eu vou falar o que eu acredito e eu acredito sim que não pode se demonizar o Sérgio Moro e desqualificar tudo o que foi feito no passado, mas sim, pode se condenar a conduta dele a partir do momento do contexto da sua saída e isso sim tem sido o motivo dessa divergência inclusive de eleitorado, agora daqui para frente como ele vai conduzir a vida dele, de que maneira ele vai se posicionar, se ele vai apontar o canhão para o Jair, se o Jair vai apontar o canhão para ele, aí é uma outra história que está num processo bastante inicial, o que eu estou apontuando é o que aconteceu semana passada, que para todo mundo foi uma grande surpresa e que nenhum brasileiro gostaria que isso tivesse acontecido, mas o fato está aí e a gente está descrevendo o que foi que aconteceu, é bem simples. Ok, deputados, deixa eu trazer mais um tema para vocês, ontem nós tivemos uma manifestação que aconteceu em Brasília, em algumas regiões do país, aqui na Avenida Paulista também, Sérgio Moro foi pauta dessa manifestação também, além de alguns pedidos de fechamento de Congresso contra o STF. É uma manifestação antidemocrática ou uma manifestação de apoio ao presidente? Qual é a visão de vocês? Começo com você, Kim. Ambos os pressupostos estão corretos, Gotino, foi tanto manifestação em defesa do presidente como manifestação antidemocrática pelo fechamento do Supremo Tribunal Federal e do Congresso Nacional. Agora, estou respondendo uma provocação do deputado Labre, eu tenho completa atuação absolutamente independente dentro do meu partido, tanto que o meu candidato à presidência da Câmara nesse primeiro bienio foi Marcelo Van Rathen, deputado do Partido Novo, não foi do Democrata, até pergunto em quem ele mesmo, deputado Labre, votou e o PSL votou. Até onde eu me lembro, até onde eu me recordo, líder do PSL, líder do governo e o próprio Jair Bolsonaro apoiaram Rodrigo Maia para a presidência da Câmara dos deputados diferente de mim, que tem uma postura independente em relação a todos os agentes políticos, seja de qual partido for. Porém, mais um crime cometido pelo presidente da República, participação e incentivo à manifestação antidemocrática, ele tomou um chega para lá das Forças Armadas hoje, o alto generalato, colocando ele no seu devido lugar, dizendo que as Forças Armadas não vão apoiar nenhuma insurreição contra a democracia, contra as instituições republicanas e que vai cumprir a Constituição e não vai aceitar nenhum tipo de flerte e mais, generais também afirmam que a afirmação de Jair Bolsonaro é de alguém que não conhece a natureza e a essência das Forças Armadas, ou seja, os generais colocando o moleque no seu devido lugar. Labre, como é que você viu a participação do presidente nas manifestações ontem? O que está acontecendo, Routinho, é o seguinte, o Brasil está vivendo pela primeira vez na história uma experiência de forma empírica que nunca foi vivida antes, talvez lá atrás no período de Getúlio Vargas. Nós estamos vivendo uma espécie que, na verdade, sempre foi o sonho da esquerda, paradoxalmente, está acontecendo com o governo conservador de direita, que é aquele conceito de democracia direta. Graças ao advento das redes sociais e a expansão das redes sociais e o alcance das redes sociais, de alguma forma, o Jair Bolsonaro foi conquistando uma relação direta com o eleitor. E isso produziu, de alguma forma, uma certa desconstrução da democracia representativa. Então, os eleitores do presidente Jair Bolsonaro, isso tem que ser tratado, eu estou tratando isso como um fenômeno, não estou fazendo um juízo de valor, a gente está descrevendo uma situação. Os eleitores do Jair Bolsonaro, do presidente Jair, eles passaram por conta de tantas insatisfações, de tantas decepções nos últimos 40 anos de governos civis, de tantas lambanças, roubaleiras, corrupções, eles passaram a depositar sua confiança diretamente no presidente. O presidente foi construindo isso ao longo dos anos, na pré-campanha, na campanha e durante o mandato. Então, o que a gente tem hoje é uma relação da população que elegeu o presidente com ele. e essa relação gera um sentimento de proteção. Então, as pessoas que realmente gostam, acham o presidente uma pessoa autêntica, que não está lá para fazer o jogo, que vem sendo jogado há 40 anos, essas pessoas se sentem no dever de proteger o presidente da República quando ele vai sendo achacado por forças políticas que querem a manutenção de uma série de coisas que aconteciam nos governos do PT, do próprio PSDB, nos governos civis. Então, essa é a questão. essas manifestações sempre têm esse cunho. Não tem nada de robô, não tem nada de organização financeira por trás, são orgânicas, são espontâneas. As pessoas montam um grupo de WhatsApp, se indignam com essas atitudes como essa do Alexandre de Moraes de interferir numa prerrogativa constitucional de um presidente que é nomear um diretor da Polícia Federal. Elas vão se indignando com isso e elas se mobilizam, entram nos carros e vão para Brasília, vão para São Paulo, vão para o Rio de Janeiro e vão defender o presidente da República. Esse é um fenômeno que a gente não ainda... A ciência política está tentando estudar, mas essa é a realidade que se vive hoje. Então, como é que eu vejo? Eu vejo, no mínimo, como um ato legítimo da população. Se a gente está defendendo o que é certo ou o que é errado, é uma outra discussão. Mas o fato em si é que um ato espontâneo da população, sem nenhuma interferência ou cadeia de comando vindo de Brasília. Podem ter certeza disso. Ok, deputado Kim? Vamos lá. É engraçado ouvir alguém que se diz representante ou defensor de valores liberais ou de conservadores ou de um governo conservador falar em democracia direta. Nem o Rousseau defendia democracia direta e um dos pais... Eu não estou defendendo nada, rapaz. Deixa de ser cínico. Eu não estou defendendo nada, eu estou descrevendo. Descrever não é defender. Não, vamos lá. Não, para de ser cínico, rapaz. Descrevendo ou defendendo? Quem? Calma. Descrição é uma coisa, defender é outra. Deputado Marcos, tenha, no mínimo, noção de semântica. Deputados, deixa eu só pedir... Vou ficar quieto agora. Isso, não, só para que quem está em casa possa acompanhar, porque se os dois falam ao mesmo tempo, quem está nos acompanhando simplesmente não consegue entender ninguém. Ah, porque ele é cínico, ficar fazendo esse tipo de coisa. Deixa... Eu já devolvo a palavra para o senhor, deputado, e aí o senhor consegue fazer todas as suas considerações livremente, sem qualquer tipo de restrição. Mas agora eu vou restituir o tempo do Kim para que ele possa voltar a falar. Obrigada. Obrigado, Dani, por conter o ataque de Pelanca. Mas continuando aqui no raciocínio, não existe nenhum tipo de democracia direta. Você teve manifestações pelo fechamento do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal. É efetivamente isso que a gente viu nas ruas. Não tem nenhuma conexão direta do presidente com a população. Ele foi eleito como qualquer outro presidente foi, como Fernando Henrique, Dilma, Lula. Aliás, está tendo menos popularidade até do que a Dilma no seu primeiro mandato. Então, é a primeira vez na história desse país que nós temos um presidente em 40 anos de governo civil, que na verdade são menos de 35, que tem uma conexão direta com o povo e que pode fazer essa promoção e que a ciência política estuda. E as políticas não estão estudando fenômeno nenhum. Na verdade, efetivamente, o que a gente está vendo é o núcleo duro, radical, bolsonarista, indo para a rua para demonstrar desesperadamente o apoio ao presidente, da mesma maneira que a CUT ia defender o mandato da Dilma no seu segundo mandato, no finalzinho ali, quando estava no momento mais decadente e radicalizava o discurso falando que ia pegar em armas, que se tirassem a Dilma, o bicho ia pegar e etc. é a mesma coisa que está acontecendo com o Bolsonaro agora. Kim, te dá o mesmo tempo para o deputado Márcio Labre e aí a gente já entra com o próximo tema aqui com a Dani. Por favor, deputado. Bom, núcleo duro é engraçado ele falar de núcleo duro, pô. Primeiro que eu estava no Rio, nem em Brasília eu estava, nem fui para passeata, estava com o meu filho. Segundo, teve semana passada alguns militantes querendo fazer passeata na porta do presidente Rodrigo Maia. Eu me posicionei contrário, porque eu acho que tem um limite. Ninguém tem que ir na porta de um parlamentar, por mais que ele seja hoje passando pela dificuldade que ele está passando de popularidade, não sou a favor de fazer baderna na porta, porque tem a família, tem a mulher, tem o filho. Eu não sou a favorável. Eu acho que tinha que fazer uma carreata em outro lugar. Na porta, não. Você vai interferir na família. Então, assim, como é que eu sou núcleo duro? Eu não fui na do domingo passado, não fui nessa de domingo de Brasília, foi três deputados, quatro deputados da base bolsonarista que estavam lá, indo, porque alguns são de Brasília, inclusive. Então, assim, e outra coisa, como é que você fala que ele não tem conexão direta com a população, rapaz? Como que você diz uma coisa dessa? As coisas são auto-evidentes. É graças a isso que ele se elegeu com um orçamento de um milhão de reais. Ele se elegeu com um live no Facebook. Como que você pode ter a coragem de dizer que ele não tem conexão com as pessoas? Tanto que basta você sair na rua. Saia na rua e veja a indignação que a população, de um modo geral, está tendo com o que está se fazendo. Tudo que está se fazendo, inclusive com você. Vamos medir a minha popularidade e a sua. Eu desafio você a fazermos uma pesquisa qualitativa para saber qual a popularidade do Márcio Lábio e a sua, em termos de aceitação pelo seu novo posicionamento, que em 2018 não era esse. Era... Deixa eu pedir, então. Bom soquinho. Era bom soquinho. Deputado, como nós avançamos aqui no tempo, eu vou pedir para que façam suas considerações finais. Um minuto para cada um. eu vou, desta vez, cronometrar e peço a compreensão de todos. Kim Kataguiri, por favor. Primeiro, aqui, lamento que tenha baixado o nível do debate nesse ponto, devido à postura do meu interlocutor, mas, de todo modo, acho que ficou bastante claro aqui o desespero e o despreparo daqueles que têm de defender Jair Bolsonaro. Aqueles que, a todo custo, se encostam no governo, não por razões de ideais ou republicanas, mas, simplesmente, por desespero político. Ficou claro que não tem mais o que defender. Nós tivemos uma admissão aqui da articulação com o Centrão, nós tivemos uma admissão aqui da política antiliberal. Então, pessoalmente, para mim, não sobrou nada. Minha postura de 2018 até hoje não mudou absolutamente nada. Continuo liberal, continuo defendendo a agenda liberal. Quem não defende essa agenda é o próprio governo. E, só para informação do deputado, eu não fiz campanha, nem bolsoquim, nem fui 17, nem fiz arminha, nem tive Jair Bolsonaro no meu santinho no primeiro turno das eleições de 2018. Fiz campanha para Jair Bolsonaro quando eu, pessoalmente, já estava eleito, diferente de muitos. Muito obrigada. Três segundos faltou, Kim. Obrigada. Deputado Márcio Lábre, um minuto, por favor. Bom, infelizmente, nós estamos vivendo uma realidade diferente no Brasil. Nós temos um presidente da República que chegou ao poder com uma agenda que precisava mudar uma série de problemas que o Brasil vem atravessando há mais de 40 anos, uma agenda de reformas importantes que estavam num caminho razoavelmente bom, positivo. A gente tinha uma perspectiva de PIB muito interessante para esse ano. Infelizmente, nós tivemos esse problema aí da pandemia. Ele realmente, ele mudou totalmente esse panorama que, justamente, obrigou o governo, inclusive, a ter que recorrer a gasto público por conta da economia destroçada pelos governadores irresponsáveis, por gente do partido que este meu colega aí faz parte, que apoia uma quarentena que não demonstrou de forma alguma o achatamento de curva, tem o mesmo comportamento de países que não adotaram a quarentena, ou seja, a curva de contaminação é a mesma. Ok. Deputado, obrigado. Márcio Lábre, deputado do PSL. Kim Kataguiri, também com a gente, obrigado pela sua participação aqui no debate 360, falando sobre tudo que aconteceu no final de semana envolvendo o Sérgio Moro, as manifestações. Agradeço a participação de ambos. Boa tarde para vocês. Obrigado. Boa tarde, obrigado. Um abraço, obrigado. Obrigado.